Pois é, o Flávio Dino e o Lula estão falando já em criar uma guarda nacional permanente, hein? Olha só que coisa, isso é extremamente preocupante, porque isso é exatamente o que fez o pessoal lá na Venezuela, que criou a guarda bolivariana, o Evo Morales e, na verdade, o Hugo Chaves antes dele. Esse foi o caminho que eles tomaram para domar as forças policiais e o exército lá na Venezuela. Isso daqui é algo que a gente tem que se preocupar de verdade. E sabe quem permitiu isso daqui? Exatamente, os golpistas do dia 8, os cabeça de vento que querem intervenção militar e acharam que seria lindo entrar e quebrar as coisas lá na Praça dos Três Poderes. Abriram caminho para esse tipo de coisa. Vamos entender o que ele está querendo fazer aqui e o que a gente pode fazer para tentar evitar esse tipo de coisa. Essa notícia foi sugerida por João Vitor e outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Flávio Dino falou que está preparando uma lei para a criação da Guarda Nacional Permanente no Distrito Federal, com a possibilidade de se estender para outros estados da federação. Isso foi exatamente o que aconteceu lá na Venezuela. Um parênteses apenas, lembra? O Hugo Chaves, ele era, se não me engano, um sargento do exército lá, ele era militar lá na Venezuela, então ele já tinha entre os militares de lá muita aceitação. Não é como o Lula aqui que tem que ficar o tempo todo preocupado com os militares. Mas mesmo no caso de lá, você tinha nas Forças Armadas uma entidade que via de regra, ainda queria seguir a Constituição, não queria aceitar os desmandos do Chaves. Como é que o Chaves contornou esse tipo de coisa? Ele criou a Guarda Bolivariana para a proteção dele e coisa e tal, e a partir daí ele começou a se sentir muito mais forte para começar a fazer reformas do exército. Então, agora que ele já tinha uma guarda de confiança dele, próxima a ele, aí ele podia começar a caçar cada general que não fosse totalmente leal a ele, cada coronel que não fosse totalmente leal a ele, ele poderia fazer isso à vontade lá. E foi assim que foi a Venezuela chegando no lugar onde ela está hoje, numa situação de ditadura completa, em que ninguém consegue tirar o Maduro do poder, por mais que ele faça um monte de merda lá, por mais que, mais uma vez, o socialismo tenha dado errado. Então, isso aqui é uma coisa, é das coisas que eu acho que são importantes. É aquilo que eu falei para vocês quando o Lula ganhou a eleição. Eu falei para vocês, olha só, o nosso foco tem que ser, esquece a parte econômica. A parte econômica, o Lula, infelizmente, vai cagalhar tudo. Se preparem para ter quatro anos aí complicados do ponto de vista econômico, não tem o que fazer. O que a gente tem que focar é impedir que ele avance sobre as instituições democráticas brasileiras. É lutar contra essa tentativa que ele certamente faria, que ele vai tentar implantar o comunismo, que vai tentar implantar um regime similar ao bolivariano, ao venezuelano, que a gente sabe que ele vai. Mas a questão é que para ele conseguir fazer isso não é tão fácil assim. E você vê, o próprio Flávio Dino fala que ele vai apresentar essa proposta, que se o Lula topar, isso vai ser enviado para o Congresso e tem que ser aprovado pelo Congresso. Lá na Venezuela, o Congresso aprovou, porque achou que era realmente apenas uma guarda para proteger, para dar mais garantia ali. E vai ser exatamente o discurso que eles vão tentar convencer os deputados agora. Então, o nosso papel, nesse caso, tem que ser lembrar os deputados de que isso daqui é uma semente do bolivarianismo. Não, o que fizeram no dia 8 é absolutamente errado, não tem nenhuma desculpa. Golpista é golpista, quem quer golpe é golpista, tem que pagar por isso. Deixa quieto para lá. A questão toda é que esse tipo de ação aqui não pode ser aceito, porque é justamente o que aconteceu no dia 8 que está dando força para esse pessoal talvez passar esse tipo de medida. Aí o pessoal vai ter alguém comentando aqui embaixo, ah, mas o Lula faria isso de qualquer forma. Sim, é lógico que ele faria isso de qualquer forma, todo mundo sabe. Eu falei para você que ele vai tentar o comunismo, ele vai. A questão toda é, antes ele não tinha chance nenhuma de isso passar no Congresso. Agora, a menos que a gente faça um trabalho de convencimento para isso não passar no Congresso, ele tem alguma chance. A coisa, não é porque, qual vai ser a desculpa que eles vão dar? Está vendo o que fez esse pessoal aqui? Essa horda ensandecida aqui, a gente precisa de mais segurança. Precisamos de uma guarda aqui na região. E essa guarda vai ser construída, evidentemente, com o interesse de encastelar o Lula, proteger ele, justamente enquanto aí ele fica livre para fazer as reformas que ele quiser no Exército. Começa a demitir general, começa a atirar coronel e coisa e tal, e pronto. Agora, o que vai acontecer? O Exército vai bater com a guarda nacional? Vai ser dor de cabeça. A Força Nacional de Segurança que eles chegaram a montar, ela não é permanente, ela é temporária. E ela é feita com elementos das diversas empresas, das diversas polícias do Brasil todo, e até de forças armadas e coisa e tal. Então, ela não é uma estrutura permanente. Essa daqui vai ser uma estrutura permanente. É uma guarda nacional permanente que vai ficar ali, vai ser montada pelo Lula. É exatamente o que fez o Hugo Chávez lá na Venezuela e que permitiu esse controle todo dele sobre o país lá. Temos que focar nesse tipo de coisa. Se o pessoal não tivesse ficado tão vidrado, com que não tivesse que reverter o resultado da eleição. Não, o Lula ganhou a eleição, gente. Para com isso. Acabou. Infelizmente, realmente teve problemas ali. Bolsonaro podia ter escolhido um vice melhor, podia ter feito coisas diferentes. Bob Jeff e Zambelli atrapalharam. No final das contas, perderam a eleição faz parte. A questão toda é aquilo que eu falei para vocês. É focar em não deixar o Lula implantar o comunismo aqui. Esse tipo de coisa é o tipo de coisa que dá para fazer. Antes era mais fácil. Antes o Lula sabia que nem podia fazer isso daqui. Agora, com o presente que os golpistas deram para ele lá no dia 8, um presente, né? Só pode ser. Eu só posso acreditar que aquele pessoal todo que foi lá é todo mundo golpista e de esquerda. Porque só pode ser. Favoreceram o Lula para caramba. E daí, agora tem o caminho para... Abre o caminho para esse tipo de coisa. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Enfim, e não é só isso não. Ele já falou aqui, ó. Agora, estamos discutindo temas. Ainda não tem nenhum conteúdo dessas medidas. Que, claro, dependerão da apreciação do presidente e diálogo que ele manterá com o Congresso Nacional. Ou seja, é isso que a gente tem que focar no Congresso. Não deixar esse tipo de coisa passar. Uma outra coisa também será sobre um projeto sobre internet. Já que os crimes de ódio, terrorismo político e contra o Estado Democrático e Direito estão largamente fluindo por intermédio da internet e consideramos que é preciso uma regulamentação. Olha só. Tá vendo? Vai ter agora. Isso a gente sabia que eles iam correr atrás também. Mas antes, de novo. Antes você tinha a expectativa de que isso conseguiria ser barrado pelo Congresso. Agora eu já não sei. Por quê? Duas coisas. Primeiro, porque agora eles têm a desculpa do dia 8. Tudo eles podem falar que Ah, tá vendo? É que o pessoal é perigoso. Saem quebrando tudo. Usando violência e coisa e tal. Temos que conter essas pessoas. Até para evitar que elas causem danos a elas mesmas. E coisa e tal. Então ele já tem essa desculpa agora. E além disso, lembra? Nessa questão de fake news, tem muito deputado, mesmo de direita, que também olha para isso e fala Eu quero. Porque político, todo mundo critica político. Então todo político se sente incomodado com essas críticas. Então já era uma coisa difícil de segurar antes. Agora, com o golpismo do dia 8, agora vai ficar muito mais difícil de ser segurado. Infelizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Local . E aí E aí E aí E aí